Música Salve galera, tranquilão aqui quem fala o Inês Bom, cara, mano, cara, esse jogo aqui de anime ele é muito, muito foda Tipo, não é a toa que eu voltei Mas só que dessa vez eu voltei pra mostrar pra vocês o último mapa Tipo, literalmente eu gostei do jogo, mano É, literalmente eu gostei do jogo, véi Tipo, esse anime Storm é muito bom, sério, ele é muito bom, mano E bom, eu tava, eu queria muito ver como é que era o último mapa E bom, o último mapa, caraca, é de DB, mano, que foda Se eu quiser comprar umas cápsulas aqui, como é que é, vamos ver Primeiro, bom, cada roletada é 3100, a gente pode tentar depois dar umas roletadas Ah não, é 775 A de diamante é 150 diamantes Bom, a gente pode tentar Vamos primeiro ver aqui que nossos bonecos, eles aguentam ainda aqui Certeza absoluta Tipo, eles matam muito suave, tá ligado? Tipo, certeza absoluta da absoluta Cara, eu consegui bastante dinheiro também porque eu usei alguns códigos, tá deixando bem claro Antes que vocês se questionem como que eu consegui Vamos lá Eu acho que a gente consegue até ir pro outro Cyberman ali Nesse Cyberman ali que é muito, tipo, vai ser muito honesto com todo respeito, né, mano Tipo, pô, eles são bem fraquinhos, mano Bem, bem fraquinhos Cara, cara, esse jogo é muito da hora Eu acho que, será que tem alguém nesse mapa aqui onde eu tô? Acho que não, né Ó, o boss daqui tem um, um dos bosses já é o Nappa Quanto que ele tem de vida? Vamos ver Ah, dá pra matar, tem 100 e pouquinho, vai demorar um pouco, mas dá Vai lá Olha o ataque, galera Tem 118 Caraca, um dos bosses daqui é o Nappa, mano, que foda, velho É, vai demorar um pouquinho, mas que vai matar, vai Esse alto aqui não funciona É, não funciona Cara, quando ele colocar esse alto pra valer, velho Acho que muita gente vai comprar isso, mano Sério Provavelmente muita pessoa vai comprar esse alto, velho É, ele tem, nossa, ele tem 118k de vida, velho É, vai ser um pouquinho demorado O bom é que depois de eu matar ele eu já consigo roletar alguns personagens pra ver se consigo pegar algo melhor do que eu tenho aqui Porque meus personagens são de Naruto, mano Então, tipo, Naruto é o segundo mapa, tá ligado? É bem fraco, hein Tipo, se você tem noção, o terceiro mapa é Boku no Hero e a gente tá no quarto mapa Que é o de Dragon Ball, velho Mano, eu nem imaginava, eu pensava que o quarto mapa era de Attack on Titan Quando eu vi Outer City, eu vi uma coisa de City, eu falei Ah, mano, deve ser até que é um Titan, tá ligado em cidade, mano Nossa, mas esse Nappa vai dar muito dinheiro, velho, quando ele dropar, velho Não é possível, acho que vai dar muita coisa, sério, mano Os amigos dele ali tem 529 de vida, os outros é bem fraquinho, mano Ô, esse aqui é bugado, hein Se liga Esse aqui é bugado, Zé Esse daqui é bugado Tem 529 de vida Ou é bugado ou dá muito pouco Porque os outros tem 8 mil e pouco Ele é o único que tem 529 Caraca, será que ele é um farm, mano? Mano, eu acho que esse boneco é um farm Quer ver? Vou botar um lá pra atacar ele Eu acho que esse boneco é um farm Eu acho que ele é um farm, mano Ah, ele não dá nada Jurava que ele ia ser um farm Pensei que ele era um farm, mas ele não dá nada Caraca, se ele fosse um farm, mano Eu ia ter descobrido a América aqui já Calendário Ah, já deu o claim, meu diabo Boa, GG Daily Quest, eu posso pegar algumas já também, né? Ah, não resetou ainda, sério, mano? Poxa Ah, desbugou, ó Que droga Acho que tinha alguém batendo nele antes Aí deve ter bugado, tá ligado? Muito provável Muito, muito provável Cara, quando eu der o Tassi Nappa aqui Ele vai me dar tanto dinheiro, mano E eu vou poder roleitar tanto Pra eu pegar um boneco que eu quero, tá ligado? Itachi Oxi, tá loucão, Itachi? É pra atacar o Nappa, brother Oxi, tá atacando outro boneco ali que não tem nada a ver, mano Todo mundo arregaçando o Nappa na porrada aqui O Itachi narnia, mano Esse VIP é que serve pra quê, mano? Até agora eu não entendi qual é do VIP, velho Redem? Ah, tá Aqui eu posso, mano Ué, me deu os bagulhos já? Eu não vi? Bom, me deu Só que eu não entendi Como é que funcionou aqui a situação dos bagulhos Bom, eu já posso colocar aqui, né? Ah, não posso não Calma aí Bag Ah, tá Entendeu Calma aí, eu vou fazer um esquema então aqui Pronto Agora vai um Rock Lee mais forte Pronto Vai um Rock Lee bem mais forte Eu acho que ele deve dar bem mais dano Tem como ver o dano dele aqui? Tem, né? Cadê os detalhes dele? Deixa eu ver aqui Ele deve estar na bag Cadê details? 79 de power Não é igual Vou dar... Eu vou dar sorte já por... Cadê? Não, não Level, não Rarite também não Cara, eu queria colocar por força, né? Mas acho que não é possível Pra ser muito sincero É, eu vou colocar por raridade então Aqui Do menos raro pro mais raro Vai lá, Nappa Nappa agora já vai de boa noite, né? Aí eu vou poder roletar e vou poder ver os bonecos que tem aqui Cara, esse Oak Lee tem algum outro ataque, será? Depois eu vou dar uma olhada Se o ataque dele muda Mas acho que não muda não É o mesmo do outro É uma bica só ao redor Só é mais forte, né? Mas é o mesmo do outro Olha, esse ataque do Itachi na minha opinião é o mais foda, velho Que ele soltou a materasa É muito da hora, mano Na moral, velho Eu quero ver os ataques daqui, velho Quando a gente pegar o primeiro boneco A gente vai poder ver os ataques... Ué, você tá de meme que o brotherzinho não me deu um real, né? Tá de brincadeira que o brotherzinho não me deu um realzinho, né, mano? Tá de meme que o brother ali não me deu um real, velho Tá full de meme, não é possível O cara... Eu fiquei matando nele esse tempo todo Pra ele não me dropar uma migalha de dinheiro É, nenhum deles tá me dropando dinheiro Por quê? Oaxi Oxi, eu consegui... Eu buguei alguma coisa, mano? Não, não faz nem sentido Ah, esse aqui deu Que estranho, mano Caraca, não tava me dando uma migalha de dinheiro Que fita Nossa, eu fiz tudo aquilo à toa, velho Vai lá, galera Taca ali também Caraca, eu fiz tudo aquilo à toa, mano Que meme, velho Nossa, que meme Não é possível, velho Que meme, mano Vai lá, Itachi Você assola ele aí, velho Caraca, mas que meme total, mano Que meme total, velho Eu fiz tudo aquilo ali à toa, mano Bom, beleza Pelo menos eu peguei uns bagulhos aqui agora Vamos ver Tentar abrir umas Eu não vou comprar aquele bagulho aí, não Quero ver se eu consigo pegar Ah, pegamos o Kong Caraca, o nome do Goku é o Kong, mano Por quê? Pickle Beleza Faz sentido Piccolo Pickles Pickle Faz sentido Dois Pickle Legal Caraca, eu queria tentar pegar uma coisa boa, hein, velho Mas eu acho que a realidade é bem difícil, né, mano Aqui a realidade Pegar o mais foda daqui é o Rito, velho A raridade é muito grande, mano Nossa, o Kong de novo, meu Deus Cara, eu tô cansado de Goku e Piccolo Pode me dar alguma coisa diferente de boneco pra eu testar, mano Oh, tem a Terra e Saiyajin, de verdade Agora que eu fui ver Pá, pegamos o Vegeta Ah, bom que a gente não abriu quase nada ainda de caixa, né, mano Então não tem como reclamar muito Cara, acho que eu vou ter que comprar esse bagulho de abrir quatro caixas aqui, velho Que é muito demorado pra abrir uma por uma, mano Vamos ver Beleza Ó, vem o três, beleza Só que três que a gente não vai prezar, mas tudo bem Vai lá Vai mais quatro, hein Beleza Uh, vem o Kid Buu, boa Caraca, que GG Que nice, vem o Kid Buu Ó, caraca, vem o Trunks Ó, vem o Monkey Boy Ele é o 17% de chance Legal Antes tava vindo o quê? É, a mesma coisa do que os outros Só muda que ele é mais fraquinho É o Hu Basicamente é o Gohan Calma aí Essas de cápsula aqui é quanto? Bom, a gente pode tentar abrir umas, né O que vocês acham? Pode ser uma boa, né Vai, vamos lá Ai, ai Que tiro no peito Beleza Mas foi, vamos lá Vamos ver o que vai vir Tomara que venha algo foda, pelo menos Cara, eu peguei coisa mais rara na outra Sinceramente Cara, eu peguei coisa mais rara na outra Essa caixa não vale de nada Caraca, eu peguei muita coisa mais rara na outra Cadê? Vamos ver aqui Ó, o... Vamos ver os detalhes 119 de dano Ele já é mais forte do que quase o meu time todo Vamos ver aqui 97 107, tá Kakashi vai ter aqui de boa noite, né, mano Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, véi Tá, Kakashi vai ter aqui de boa noite aqui no meu squad É, Kakashi acontece Agora eu vou colocar o que é mais forte Que é o Kijibu É, ele é bom Ele tem umas estrelas bem altas, né, mano Deixa eu ver o... Você dá quanto de dano? 89 Se eu meter você numa fusão, mano Calma aí Se eu colocar numa fusão, pode ser bom, né Você dá quanto? Deixa eu ver 89 também Base power 4 Base... É, os dois é a mesma coisa Aqui dá 59 Aqui 78 Só que é level 3, né Vegeta 59 Cara, eu posso fazer uma fusão de alguns aqui Tipo... Hum... Pegar... Deixa eu ver... O Buu Que ele vai ficar forte pra caramba E fundir ele com alguns que eu não vou usar Eu acho que ele vai ficar muito forte Ele é 4 estrelas, mano Ele é bem rarinho Vou colocar eles com todos aqui que eu não vou usar Depois eu vejo o que eu faço com alguns outros Nossa Ele vai ficar muito grande Oh, ganhei mais um ali Ah, cadê? Vou colocar mais um na fusão aqui Vou fundir o Buu de novo Cadê? Vou selecionar o Sasuke Os dois ouro Ué, já pegou um level E você? Pronto, vamos lá Agora o Buu vai dar muito dano Deixa eu ver quanto que ele tá dando de dano já Caraca, mano Que da hora O Buu é fortão, então Deixa eu ver Ó, 194 de dano Eita, pô, o que aconteceu aqui? Caraca, o Itachi foi sozinho ali, mano Nice, GG Nossa, o ataque... Oh, o ataque dele que foda Ah, verdade Eu posso pegar os ataques dele, né Power Uh, tem as caixas Calma aí, já abro já Eu vou equipar esse meteorito aqui Energy Ring Rapid Slash Key Blast Gali Gun Caraca Vou colocar o... O Rapid Slash é do Tranks Deve ser da hora Vamos ver Esse ataque aqui Beleza Rapid Slash eu nem consegui ver como é que é Esse ataque é legal Dá um bom dano também Oh, tem as caixinhas pra eu abrir, né, cara As caixinhas do bagulho de VIP Vamos ver O que essas caixinhas podem dar pra gente Cara, tem uma Tierbrain Pra abrir com essa dinheiro, é sério? Nossa, tem a chance de vir Tipo, personagem Naruto Ruim Personagem ruim também Essa aqui é um pouco melhor A de One Piece Essa aqui também é de One Piece Essa aqui, bom Naruto e One Piece Bom, sei lá Eu não usaria, eu acho A não ser que eu pegasse um Shanks, tá ligado? Que eu não acho que o Ace nem ia ser tão foda Calma aí, eu vou abrir uma aqui Vamos ver Pegamos o Ace Pegamos o Ace Beleza Não pegamos o Shanks Mas pegamos o Ace É que o Shanks seria o raro do raro, né Quanto que o Ace tá ajudando? Deixa eu ver 60 Bem fraquinho, perto dos outros Eu acho que o Ace também vai ser bem fraquinho Mesmo se eu conseguir pegar, mano Mesmo ele sendo, tipo, um personagem 5 estrelas É a mesma pegada que o meu Itachi O meu Itachi não é tão forte, tá ligado? Pronto, GG Cara, eu acho que agora eu consigo dotar uns bichos mais fortes Ainda ganhar mais dinheiro ainda, mano Ó, tem um Hadiths aqui do lado Ali é o Napa Eu quero ver qual é o boss aqui, mano Qual é o boss fodão, né? Se for pra pensar assim O boss fodão daqui deve ser o Vegeta, né? Poxa, só 70 e poucos mil de vida? Pô, baixinho Acho que a gente consegue dar uma derretida na vida desse cara aqui Provavelmente Meu squad Falta pouquinho pra eu já colocar mais pessoa, mano É, a gente consegue dar uma derretidinha na vida dele Eu preciso de comprar alguma arma, mano Pra eu dar mais dano, tá ligado? Porque meu dano é muito baixo ainda, velho Mesmo tendo os personagens aqui, tipo O dano mais forte fica em questão dos tapas Os personagens são auxiliar, tá ligado? O dano mais forte vem de mim, não vem deles Então basicamente eu acho que eu deveria focar em deixar eu forte, tá ligado? Depois tentar pegar os personagens muito foda Porque pelo que eu percebi os personagens muito foda Tipo, sei lá Igual, eu tô com o Kid Buu, mano Kid Buu não é uma bosta Ele é um personagem de 4 estrelas desse mapa aqui, ó É o último mapa Ele dá 100 e poucos de dano, pô Não dá muito Tipo, não é que não dá muito Dá muito, mas no tempo não é tanto, tanto assim Eu teria que ter, tipo, sei lá Uns 5 Kid Buu pra ser muito foda, tá ligado? E é, nossa Cara, mas já os meus poderes e meus tapas Dão muito dano, ó lá Por tapa eu dou 10, velho Se eu conseguir uma arma mais foda É que eu não sei como é que são os níveis das armas, né? Eu vou ver daqui a pouco Esse jogo aqui é bem dificilzinho, mano Por não pra pensar É um simulador, mas é um simulador bem chatinho De você conseguir ficar forte, viu? Aí, beleza Pegamos bastante dinheiro É, bastante naquelas, né? Eu acho que o boss de Boku no Hero Dá muito mais dinheiro que isso aqui Só que também tem mais vida, claro É, obviamente Tem bem mais vida Cara, eu poderia colocar o... Quem eu colocaria depois? O Shanks ou o 17? É o 17 Cara, o Shanks ele é bem fraquinho mesmo Tá, vamos ver aqui Cadê as armas aqui? Aqui é o weapons Vamos ver o que tem aqui de bom, velho Ahn... Nossa Meu Deus 300 mil de gold, brother Caraca Cara, é a do Goku Black, velho Deve dar um dano muito absurdo Caraca, deve ser muito foda, mano Cria muito ela, mano Mas nem se eu gastasse muito dinheiro Eu conseguiria Foi mal Mas a minha família também não é pra tanto, né, galera? Família é tudo Mas também não é pra tanto assim Acho que eu vou estar abusando dele Se eu fizer isso aí É muito dinheiro, mano Não é pouco dinheiro, não É muita coisa, mano Poxa, é muita, muita coisa mesmo, velho Não tem como Não tem condição, velho É muito caro Sério, é muito, muito caro, mano Mas eu quero ver o boss final daqui Já que a gente está nessa nova dimensão Vamos ver como é que é o boss final Ah, o boss final é o Freeza Ah, legal Ah, o boss final deve ser o Freeza Eu pensei que ia ter um Vegeta aqui Mas acho que não tem, não O boss final é o Freeza Com duzentos e poucos mil de vida Vamos ver se é isso mesmo Porque tem mais coisa pro lado, né Eu lembro que em Boku no Hero Tem muito boss Tipo, muito, muito boss mesmo Tem o Alphorone Tem um monte de coisa Aqui, aparentemente, tem o Raditz, o Nappa e o Freeza Mas eu acho que não deve ser só isso, não Eu acho que deve ter um Vegeta por aqui Em algum lugar, mano Tipo, em cima de algum canto, tá ligado? Porque aqui tem uns cantos pra você fazer parkour Em Boku no Hero também tem a mesma coisa E tem mais boneco pra cima desses cantos Ah, não, não faz GG É isso Descobri Quebrei a matriz Da hora Eu acho que não era pra passar por aqui, né É real Não era pra passar por aqui, não Aliás, tem o Rebirth também, né Se eu selecionar um campeão da Rebirth O nível dele vai resetar Só que ele vai ficar muito mais forte Tem as do Rebirth também Tem que parar pra pensar nisso Tem muito mais coisa que se fazer nesse jogo Pra ser muito sincero Esse jogo aqui não é tão fácil Quanto alguns outros, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer nele, véi Tipo, muita, muita coisa mesmo Ó, tô quase alcançando VIP 4 Nem existe VIP 4 Se eu alcançar, vou ser tipo Sei lá, um deus Cadê? Vamos ver Ó, aqui Ó, Nappa Raditz tá lá na frente Mano, aqui Ah, o céu Caraca, mas por que não tem o Vegeta, mano? Tipo, eu sei que o Vegeta já é um cara Que você vai usar pra enfrentar os caras Mas, pô, poderia ter um Vegeta, né, mano? O céu é mais forte do que o... É a mesma coisa Quase a mesma coisa do que o maluquinho lá Do que o desgraçado Oxe, ataca aí, galera Ataca com preguiça Oxe, que ideia Os caras tá com maior preguiça De atacar o céu, mano Nossa, o nome do céu é mito Mitológico, né? Cara O cara colocou o nome do céu de mito, mano É um grande mito, né? Foda É o grande mito Não tem como, né, mano? O cara é mitologicamente foda Vai, vamos lá Aqui Cara, ele tem 200 e poucos mil de vida Eu consigo dar uma D8 também Só pra pensar Só acho que mais por causa do meu Majin Buu E dos meus ataques também Mas se ele der muito dinheiro Bom que a gente já pode comprar uma arma A arma é com 80 mil Acho que é a primeira Tomara que ele tenha muito dinheiro, né? Porque eu lembro que os caras de Boku no Hero Davam muito dinheiro Muito, muito dinheiro mesmo Era absurdo Tipo Tinha um amigo Tinha um cara que tava jogando comigo Ele tava me ajudando Boku no Hero Cada vez que ele me ajudava a matar Dava 17 mil de gold Era muita coisa Tipo Você matava 10 vezes Já era o suficiente Tá ligado? Pra passar pra essa dimensão aqui Pra você ter noção Do tão absurdo que era Boku no Hero E bom Agora que eu tô com um personagem Um pouco mais forte, né? Dá pra gente Dá pra gente farmar solo aqui E conseguir pegar um bom dinheiro, mano 180k de vida ainda Meu Deus Cara, eu acho que o oficial O que faz dar mais dano É meu tapa Do que os tapas dos caras Porque 10 tapas meus Já compensa muito mais Que um tapa deles Ou é o poder, tá ligado? Eu acho que é o poder deles Que compensa pra caramba, mano O poder deve ser o que mais dá dano, mano Que até agora eu não entendi O que faz pra dar muito dano Porque cada tapa do meu boneco é 100 Deve ser o poderzinho Que dá muito dano, mano Muito provável Muito, muito provável É que não dá pra ver Tipo Não dá pra ver nada, tá ligado? Tipo Não aparece ali, ó Aparece só depois Uns 170 e pouco Mas isso aí é o dano Que o personagem que tá dando Não tapa Não é o dano do ataque dele Eu queria saber qual que é O dano do ataque dele, mano Caraca Oh, tem as dungeons também, né? Tinha até esquecido Da hora Eu quero ver quando abrir Uma dessas dungeons, cara Quando abrir uma dessas dungeons Vai ser muito foda fazer elas, velho Muito, muito, muito foda mesmo Caraca, aí é, Celzão Cara, que você me dê muito dinheiro Sério, brother Se você me der pouco dinheiro Eu vou voltar correndo pra Boku no Hero Eu não volto nunca mais Na dimensão de Dragon Ball Juro por Deus Porque a de Boku no Hero Eu dava muito mais dinheiro até agora, mano A de Dragon Ball parece dar muito pouquinho, mano A de Boku no Hero Os bosses eram difíceis Mas davam muito dinheiro, mano E tipo Era difícil na vibe, sei lá Do um de 70 mil daqui, eu acho Que era difícil Mas não tão treta, tá ligado? Oh, verdade Deixa eu ver uma bagulha minha bag Esse poder que eu tenho Eu tenho um poder novo, né? Que é do Ace Eu posso equipar pra gente ver como é que é Vamos ver Ah, é a bola de fogo Que foda Muito foda, na moral Muito, muito foda Caraca, ela dá um danão, hein? Ela dá 200 de dano, mano Ela dá um dano muito bom, velho Eu acho que é mais do que aquela espadinha lá Que tava dando Caraca, ela é muito boa, mano Ah, a gente tá derretendo o Cell já, mano Ó, ela dá um danão muito bom, velho E tipo, é só ficar usando a bola de fogo do Coisa Do Ace e isso aqui É, Cell, daqui a pouco você vai de boa noite, mano Espero que você me dê muito dinheiro Sério, velho Eu espero pelo menos, sei lá Uns 30 mil de dinheiro Que eu tô solando você aí, brother E demora, viu, mano? Demora muito, por sinal Solar esse desgraçado Eu tô solando ele como se não houvesse amanhã, mano Senão eu volto lá pro início E vou batalhar contra os caras de Boku no Hero Ou batalhar contra os Abos, eu mesmo Porque os Abos eu sei que dá uns 7 mil Dá muito mais dinheiro Se isso aqui der pouco, mano Não vai valer nada a pena se ele der pouco, sério Tomara que ele dê muito dinheiro, mano Nós vamos ficar muito puto Tá, falta só 40 mil pra gente descobrir Quantos que o Cell vai dar dinheiro, mano Porque eu derrotei o Nappa e o Hadith Não deram nada Se eu derrotei o Cell e não der nada também Vai ser muito meme, mano Sério Vai ser muito, muito meme, mano Ou pode ser que seja por causa do meu level também Porque meu level é baixo, né Eu rushei pra chegar até aqui Então talvez possa ser o level Espero que não seja, mano Porque eu tô há muito tempo aqui atacando ele Pra ser atoa, sério, mano Tô há muito tempo atacando ele Pra ser, tipo, só por um atoa, tá ligado? Não é possível, mano Ele tem que me dar muito dinheiro, velho Cara, eu, mano Eu tô rezando pra que não tenha nada a ver com o level, mano Sério, eu tô rezando muito, mano Porque eu tô há muito tempo atacando ele, brother Calma, falta bem pouquinho Tá com 9 mil agora, hein Falta bem pouco, mano Sete Ó, 5 mil já Beleza 5 milzinho só Ó, 2 mil Vai morrer agora, vai morrer agora Vai morrer agora Ih Tô indo pra Boku no Hero 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 Acho que o meta é Boku no Hero, né, velho Nunca desconfiei Boku no Hero Mano, nunca critiquei Boku no Hero Sério Nunca critiquei Boku no Hero Meu Kid Buu tá da B7 Nunca critiquei Boku no Hero Como eu tava dizendo, né, velho Vou comprar depois uma espada aqui É isso, mano Nunca critiquei Boku no Hero Nunca, nunca critiquei Nunca Gente, já pegou o Kid Buu já? Tá de boa Não precisa de muito mais que isso, né, mano Tá nice já Já tem um boneco legal, né, mano Vamos subir ali? Vamos lá E aí, de boa, mano? Esse cara que me ajudou antes, eu acho Não lembro se foi ele Mas eu lembro que foi um maluco parecido Tinha um da Baby, pelo menos Tinha um que é o Dab Cadê? Eu tava aqui em cima farmando, ó Era aqui, ó Tava farmando no Dab e no Overhaul Na verdade, não é o Overhaul Ó a vidinha do Dab, perto dos outros 100 mil Tipo, perto dos 200 mil que eu tava até agora 100 mil pra me dar um dinheiro que ele vai me dar Eu acho que é meta, né Cara Eu fiquei aquele tempo inteiro, mano Pra descobrir que não ia ganhar nada, velho É doloroso, sério, mano É muito doloroso, mano Eu fiquei aquele tempo inteiro Pra não sair dos meus 8 mil de dinheiro E aí, brother? Quer dar uma help aqui, não? Da hora, não quer não, né? Tranquilo Pode subir lá Vai lá no Overhaul, mano Tamo junto, viu? Espero que você acabe com o Overhaul rapidinho, tá bom? Espero que você não demore nada Pra atacar o Overhaul, tá bom? Tipo, nada mesmo Nada, nada, nada Que seja bem rapidinho, beleza? Que não dê tempo de eu sair daqui E chegar até lá Porque se eu sair daqui e chegar até lá Pode ter certeza que eu vou bater no Overhaul Junto com você Só pra farmar junto com você, velho Caraca Mano, ele não vai matar o Overhaul tão rápido Quanto eu vou matar esse aqui Eu acho não, viu, mano? Eu acho que ele não mata o Overhaul tão rápido Quanto eu mato o Dab, mano O Dab, baby, né? Grande Dab, baby Cantor de rap Cara, mas eu acho que... Não, não é possível não, mano Meus personagens... Tipo, eu tenho uns personagens bons, tá ligado? Não é tão bom quanto alguns Mas é bom, tá ligado? Não é um personagem level 20 Level 10 ainda Ainda, claro Porque também eu tava matando os moleques Não tava me dando nada Mano, se ele não me der nada também Eu vou ficar muito puto, velho Sério, eu juro por Deus Eu vou ficar muito puto se ele não me der nada, mano Eu espero que ele me dê alguma coisa Porque até onde eu me lembro Eu já... Mano, foi nele no Overhaul que eu ganhei dinheiro Eu lembro disso Eu tenho certeza, mano Se não der nada é porque eu tô bugado Eu tenho certeza absoluta Ele e o Overhaul me deram dinheiro Certeza absoluta Eu tô ficando louco Eu joguei esse jogo aqui Eu não tô ficando maluco, velho Não tô ficando nem um pouco louco, mano Nem um pouco louco Depois que eu terminou de gravar Eu ainda fiquei jogando mais esse jogo aqui Porque esse jogo é... Ele é daorinha desse jogar, tá ligado? Falta pouquinho Falta só 10 mil, mano Cara, se ele não me der nada, velho Eu vou ficar muito puto Porque eu vou saber que eu tô bugado, mano E se eu tiver bugado Eu vou ficar muito triste Sério, mano Porque eu matei vários Bob bugado, velho E não ganhei nada, mano Não Vamos ver, vai Tá, agora é o granjorado do momento Ih Ih, foi Ah Agora deu Olha o tanto de gold Se liga 12 mil Eu fiquei Ah, ele tá atacando o Overhaul ali Eu posso ajudar Ih, ele não tá solo, não Ih, mas ele tá demorando muito Pra derrotar o Overhaul É, amigão Vou chegar pra dar aquela help Relaxa, confia no pai, beleza? Pode confiar no pai Confia no pai e o Overhaul cai Pode confiar no pai e o Overhaul vai cair aqui agora Pode confiar Confia no Mafu, velho Pode confiar em mim aí O Overhaul vai cair já, já Ele tem cosmo, né? Olha, tem uns Minato Caraca, o Minato é... O Minato é raraço, né? Em Naruto Tá onde eu me lembro Ele é até preto, velho A cor do Minato Ele é tipo um mythical Ele é muito raro É o personagem mais raro, eu acho que eu já vi Foi o Minato Muito provável Tipo, de cor, tá ligado? Vai, vamos lá É, mas de dano parece que não tem como, né? Parece que o Minato não é tão forte assim de dano, né, amigão? Quanto a baguncinha que o pai tá fazendo aqui, né? A baguncinha, né? Diria A baguncinha do monte de desgraçado Ah, é que o Fênix dele também é level 1 Agora que eu fui ver O Fênix dele nem é despertado nem nada O da Baby dele que é forte Eu acho que o Minato também deve ser forte Agora o Fênix dele é bem fraquinho Ele deve ter alguns moleques... Ah, o Falcon é level 6 É, tem alguns moleques que é bem fracos E os meus tá level mais fortezinhos, tá ligado? Ele tem um que tá level 12 ali Então é bem mais forte Nossa, sugado a vida Já era, acabou a vida Acabou a vida do bichão lá, ó Sugado Caraca Foi-se embora Olha o tanto de dinheiro Caraca, olha o tanto de dinheiro 24 mil, véi GG E meu Itachi upou Foi meu Itachi que upou? Ou foi meu Kid Buu? Acho que foi meu Itachi, né? Vai lá Ataca lá, criançada Faz a boa pro pai Pronto Ataque Deixa eu ver aqui como é que... Como é que tá os status das coisas Hum... Tá bom Nossa, ainda não upei, sério Caraca, falta uma migalha Esse aqui vai ser o que vai me upar, véi Bom, eu nem sei quem eu coloco no lugar No meu time ali com uma mais Deixa eu ver É, vai ter que ser o Android, né? Deixa eu ver Damage 60 Damage 89 Vai ter que ser o Android Eu já vou até dar fusão em alguns Calma aí Use Seleciona o... Não, calma aí Quanto de dano dá meu Itachi? Acho que meu Itachi dá mais, né? Deixa eu ver aqui Você dá quanto? 117 É dar mais Você, 178 Você, 107 Você, 194 60 É, vai ter que ser meu Android, né? Real Vou jogar ele na fusão aqui Com uma galera que eu não vou usar mais Bom Eu não vou usar dois Android Então posso jogar ele na fusão Eu não vou usar dois aqui E eu não vou usar o Kakashi mais Então tá GG Esse aqui também eu não vou usar Você também eu não vou usar Bom Acho que é isso Pronto Deixa eu ver aqui É isso mesmo Quando ele vier no time vai ser tipo Mano, ele vai ser muito forte Sério Ele vai ser muito, muito forte Vamos ver quanto que ele já tá Já de dentro do dano 127 Vai ser muito GG Aí Upei? Upei Já vou colocar ele na squad já Aí Faz a boa Caraca, agora o dano vai ser absurdo Agora o dano vai ser muito mais absurdo do que já era Olha o tanto de boneco que tem no atacar Vai lá aqui, Dibu Nossa, olha o tanto de boneco que tem no atacar Agora o dano vai ser muito mais alto Pode? Eu tô com 33 mil, mano Se eu juntar 40 mil eu consigo comprar uma arma Aí eu consigo ver o que as armas daqui fazem também Porque até agora eu não tinha visto o quanto dá de dano Porque eu só vou na mãozinha, né? Caraca, o moleque tá voando aqui do meu lado, mano Real Ele tá voando real Se eu matarem mais uma vez aqui eu já consigo pegar uma arma daqui já Aí eu já consigo ver o que as armas Tipo, quanto aumenta de dano, tá ligado? Ter uma Ter uma punaia, alguma coisa assim Eu consigo solar? Eu tô solando? Ah, eu tô solando Caraca, você já deixou pra eu solar, mano Caraca, ou os caras tá com muita raiva de mim Ou tipo Ele Sei lá, mano Porque o cara deixou real pra eu solar, mano Eles não estão fazendo nada Ô, deixa eu trocar meu poder aqui Eu vou colocar o poder do Android Acho que o poder do Android pode ser mais forte A questão é qual será o poder do Android? Epic Beam deve ser esse aqui, ó Provavelmente Que é o segundo É de acordo com a raridade É, deve ser esse aqui, muito provável Muito provavelmente ser esse aqui Muito Nossa, e faz uns barulhão Provavelmente esse aqui é o do Android Porque é vários poderes que ele lança Ah, que foda É, deve ser esse Ou não, né? Porque eu não vi o Android fazendo isso até agora Pelo que eu percebi que o Android usa Ah, não, ele usa sim Deixa eu ver Só pra ter certeza Não vou usar o poder de novo Vamos ver se vai dar umas explosões aqui Só pra ter certeza mesmo Ah, é, dá sim O poder dele é esse aqui mesmo Literalmente o poder dele é esse aqui que eu tô usando Da hora, GG E o poder do Android é forte também Nossa, a gente tá derretendo agora o Overhaul, mano Tipo, derrete muito o Overhaul Esse boneco que a gente tá usando aqui Muito Agora eu vou poder pegar uma arma Finalmente É, o mano tá atacando também Junto com alguns bonequinhos dele aqui Vai, vamos lá Continue, amigão? Construir é que falta pouquinho Pra você comprar uma bela de uma arma, né? Aí você vai poder sentar a porrada em todo mundo Espero que mude muito ter uma arma Calma aí Foi GG Não solto tanto de dinheiro Aê, 42 Boa 4, 2 É isso aí Vamos lá Agora a gente vai descer aqui E a gente vai tentar pegar uma Pelo menos alguma coisa Vai poder ajudar a gente a derrotar inimigos mais fácil, né? Tipo Espero que ajude Espero muito que ajude O meu Kid Blue Tech Level 7 Nossa, não evoluiu ainda, bem Exigente esse Brother pra evoluir, mano Poxa Exigente pra cacete, hein, mano Itachi também tá nível Parou um tempo Será que não evolui mais? Oh, que da hora E tem um Luffy Caraca Um Luffy Gear Second Que foda Tá Hum Ali, ó O Elpons Só que eu sou uma arminha daqui Eu quero ver do que ela vai me ajudar, né, velho Porque pra ser um bagulho caro Deve ter que ajudar muito Uh 45 eu comprei essa aqui, mano Poxa, vou dar uma farmada rapidão aqui 45 Rapidão eu faro 45 Só mais 2K e 3 2K e 700 Não precisa de ser um com overhaul Qualquer boneca aqui já serve, já Vai lá, galera Ataca aí Ataca lá também Não precisa de ser necessariamente overhaul, não Qualquer bonequinho aqui já serve Ou precisa, não sei Porque também eles dão muito pouco dinheiro, né, mano Eles dão muito Ah, esse aqui deu mais, eu acho Deixa eu ver Nossa, dá não Dá muito pouquinho dinheiro Dá muito, muito pouquinho dinheiro mesmo Tem que ser alguém mais forte Pelo menos esse Vamos ver Esse vilão aqui pode ser que dê alguma coisa Tem 62K de vida Pode ser que dê um pouco mais E 62K de vida não é muito pra mim, não Derreto rapidinho 62K de vida Rapidinho naquelas, né É um pouco rápido, tá ligado Mas dando uns 3K de gold Tá perfeito É só o que eu quero Eu quero comprar o bagulho do Bakugou Deve ser muito fácil o bagulho do Bakugou, mano Vai ser a primeira Vai ser o primeiro bagulho que eu vou conseguir comprar, véi Mano, o nome do cara é gatinho funkeiro Meu Deus E ele... Ah, ele tá com o bagulho lá do jogo Dos japonês GG, amigão Boa Mandou a braba Beleza, 10K de vida Falta bem pouco Muito pouco 6K de vida Muito, muito, muito pouco Muito pouco Calma 3, 2, 1 E foi Acabou Vamos ver Conseguimos? Ah, mano Sério Ah, faltou só 800 Você serve, então Vai lá Poxa, galera Quer atacar não, né? Tá com preguiça? Pronto Foi Agora deu os 200 Caraca, mano Deu 100, véi Sério? Ah, não Deu, deu, deu Deu 378, pô Deu certinho Agora eu posso comprar o bagulho que eu quero comprar Vamos ver se vai ser útil, né? Cara, se não for útil, brother Eu não sei o que faz Se não for útil Eu não sei o que tem que fazer Pra dar muito dano nesse jogo aqui, não, mano A não ser, claro Evoluir seus bonecos pra caramba E dar rebirth neles Tá ligado? Fora isso Mas deve ter alguma coisa que faz você dar um dano da horinha, tá ligado? Beleza, comprei Equipa aí Boxes Não, equipamente Beleza, equipe aí Vamos ver se vai dar mais algum dano Bom, meu poder mudou? Não, eu achei uma mesma coisa Tipo, literalmente Deixa eu ver aqui Bota um pra atacar só pra ver quando dois deram Ah, agora eu tô dando 30 por tapa É isso? Deixa eu ver É isso mesmo, eu tô dando 30 30, 35, falar a verdade É, tô dando bem mais por tapa agora É, tá bem melhor, bem melhor Bem, bem melhor do que era antes Muito, muito melhor do que era antes Bom, galera Agora eu acho que a gente consegue ir pra outra dimensão Provavelmente que a gente tá level 10, né Então Vamos tentar ir pra outra dimensão Vamos farmar lá agora Porque lá deve dar muito dinheiro Tipo, a gente não tava conseguindo farmar antes Que a gente tava matando boss Sem ter level pra matar boss Então Agora que a gente tem level Vamos farmar E vamos ganhar muito dinheiro Pra gente conseguir comprar Tipo, mano Se eu conseguisse pegar um boneco raro Tipo, um rito Seria muito foda Muito difícil Mas seria muito foda Porque eu peguei um Kid Buu, pô Na mesma vibe do Cell E na mesma vibe do Goku Na mesma vibe do Vegeta Agora se eu pegasse um rito Mano Seria GG Na cápsula rara tem Oh Caraca Tem um céu azul, mano Que foda Caraca, mas é muito difícil Oh, tem um Kid Buu com o Gorão Absorvido Que foda também, mano Caraca Oh, o Kid Buu com o Gorão Absorvido E o céu azul é muito foda, velho Caraca Tá bom Vamos farmar Tir pessoa Me Dilma Dis Mor